Olha aí chapa, olha aí quem encontrei Dão, chapa, manda um abraço pra Dão aí chapa. Ô chapa, eu tô mandando um abraço pra tu aí e para com essas cachochas chapa, toma vinho, igual eu, depois do vinho toma uma cajuada, a jatobá cajuada, a jatobá. É o chapa é? É o chapa. Como eu digo, chapa como é? Ô chapa, tu não vai dar cacetada em Doura não, não chapa. E foi então, eita, foi o que aconteceu lá chapa, foi o que aconteceu lá chapa. O que aconteceu, ô chapa, tu não vai buscar o galão d'água pra ela não, senão ela tá no topado do galão no espinhaço, teu filho de espinhaço. Eita chapa, manda um abraço e aí chapa. E eu subi, ô Dona Bradinho, eu subi o que eu tava comendo as cascas daquelas agarauvas lá na vila das crianças. Rapaz, eu subi o que eu tava comendo as cascas daquelas agarauvas lá na vila das crianças. Eita chapa, nossa senhora, sai daí chapa. Valeu, rapaz, deu um grito aí chapa. Ô chapa, amanhã eu tô aí chapa. Valeu, é o chapa.